Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago todos os meus produtos favoritos liberados pra no pool. Gente, uma leitora muito incrível lá do Instagram me pediu pra mostrar aqui pra vocês os produtos que eu mais gosto, que são liberados pra técnica de no pool. Então eu fiz os produtos baseados no meu passo a passo, tanto de limpeza quanto de cronograma capilar, tanto de finalização, tá bom? Eu espero que vocês gostem, os produtos são os tops dos tops que eu, tipo, amo e não vivo mais sem e quando acaba eu vou lá e compro outro porque eu sou apaixonada por esses produtos, tá? Então eu espero que ajude vocês aí que estão começando no pool a se orientarem e a se acharem e a conseguirem consumir produtos melhores, tá? Então seguindo a linha aí dos processos, né, começando com a lavagem, eu vou falar sobre o meu coax favorito que é esse daqui da Grifos. Ele vai estar no meu vídeo de top 3. Se eu já tiver postado esse vídeo eu vou deixar aqui em cima pra vocês passando nos cards. E eu sou apaixonada por esse coax. Ele é o melhor coax que eu já testei. Por um tempo eu não gostava muito dele porque eu achava ele muito denso, mas foi logo no período que eu comecei a fazer coax, que eu comecei a técnica de no pool. Então eu não indico ele pra você que tá começando porque eu acho que o baque vai ser muito forte, sinceramente, tá? Porque ele é bem grossinho. Esse coax ele é muito nutritivo. Ele tem óleo de argã, óleo de coco, tutano e colágeno na composição. Então ele é extremamente nutritivo, tá? Ele também tem proteção solar, o que é um plus muito bacana. E numa quantidade de 400ml eu paguei mais ou menos 10, 12 reais. Foi mais ou menos isso aí. Ele é da linha Amucastos da Grifos. E ele tem anfótero na composição, o que eu acho sempre muito positivo. Eu adoro coax com anfótero. Eu sinto que eles fazem uma limpeza mais profunda no cabelo. Então eu gosto bastante desse tipo de produto com anfótero. O anfótero presente nele é o coco amido propil bitene, tá? Então meu coax favorito, com certeza, é esse aqui da Grifos. E quando acabar, com certeza eu comprarei outro e ele já está acabando. Meu próximo produto é um condicionador. E esse condicionador foi indicação da Bru Serrano, do canal Morena Raiz. Esse aqui é a versão de coco carité, centelha, feno grego, hibisco e levedura. Tem muita coisa dentro desse condicionador, gente. Tá explicado por que ele é tão maravilhoso. Porque ele tem muita, muita, muita coisa mesmo. Esse condicionador é indicado para cabelos opacos e danificados. E ele promete dar maciez e vida ao cabelo. Ele é um condicionador da Multivegetal. E ele é considerado um fitocosmético. Multivegetal, pelo que eu andei pesquisando, é uma linha vegana. Ó, ele não tem parabeno, não tem corantes, polímetros sintéticos ou fragrâncias sintéticas. E produtos derivados de petróleo ou de origem animal. Então, ele é credit free. E ele também é vegano, tá? Esse condicionador me custou um valor bem alto, tá? E eu fiquei muito chuteada com esse valor. Porque eu me apaixonei pelo condicionador. E não vai dar para comprar sempre, né, gente? Porque eu sou uma pessoa pobre. Vem 240ml desse condicionador. E eu paguei 30 porros reais. Se eu não me engano, foi 37,90. Eu comprei na loja Meu Cabelo Natural. Mas, gente, foi o dinheiro mais bem gasto da minha vida. Esse condicionador derrete o cabelo. Parece que você está fazendo uma hidratação ali na hora do banho, sabe? O cabelo fica super hidratado, super macio, super levinho. Ai, não sei nem explicar, gente. Ele é muito maravilhoso. O cheiro dele não é muito bom. Por ele não ter aromatizantes na composição, o cheiro é natural dos componentes que tem aqui dentro dele. Então, o cheiro não é muito agradável. Ele tem cheiro meio que de ervas e tal. Mas, o resultado que ele dá é maravilhoso. Então, se você tiver condições de comprar esse condicionador, vale muito a pena. Infelizmente, nenhum dos condicionadores que eu já usei na vida chegam perto desse condicionador aqui. A não ser o da Deva Curl. Mas, ele é muito mais caro. Então, eu realmente prefiro apostar nesse daqui, tá? Bom, agora, seguindo aí pra parte de cronograma capilar e pra minha linha de tratamentos, eu vou indicar três máscaras pra vocês. Uma de hidratação, uma de nutrição e uma de reconstrução. E todas elas são da Lola. Eu sei que as máscaras da Lola costumam ser um pouco mais caras, infelizmente. Mas, de mercado nacional, foram as máscaras que mais deram certo no meu cabelo. Além deles terem essa preocupação de não testarem animais e de serem uma marca vegana. A Lola sempre lança produtos liberados pra no e low pool. Então, as três máscaras que eu escolhi são da Lola, tá? Eu vou começar pela máscara de hidratação. A máscara que eu mais tenho usado é a Meu Cacho Minha Vida, nesse potão de 930ml. Eu paguei R$32,90 nessa máscara. E ela é uma máscara bem consistente, tá? Ela é bem grossinha, daquelas que não caem do pote e tal. E ela tem vários agentes hidratantes na composição. O foco dela é mais hidratação mesmo. Ela tem vários extratos de frutas e de plantas. E ela tem alguns óleos também na composição. Mas são poucos, tá? Se eu não me engano, tem óleo de coco e manteiga de cacau na composição. E ela também é livre de parabenas, petrolatos, óleo mineral, sal. Tudo que vocês podem imaginar aí. Essa hidratação me dá um brilho lindo no cabelo. Meu cabelo fica maravilhoso com essa máscara. Ela não me dá nenhum frizz. E algumas máscaras de hidratação têm esse problema, né? As pessoas às vezes notam que a máscara de hidratação dá frizz. Mas acho que por ela conter alguns óleos na composição, já garante que a hidratação fique se o cabelo não fique muito arrepiado, tá? Então, essa é a minha máscara favorita liberada pra NoPool de hidratação. De nutrição, além do óleo de coco, que de longe é a coisa que eu mais utilizo pra hidratar, pra nutrir o meu cabelo, tá? O óleo de coco é realmente meu queridinho. Eu vou mostrar pra vocês a máscara Morte Súbita, também da Lola. Ela tem 450 gramas e eu paguei quase 50 reais nela. Ela é um pouco mais cara e ela é bem famosinha, assim, da marca. Então, talvez por isso ela seja mais cara. Ela também é livre de todos aqueles componentes que eu já falei pra vocês que não tem na Meu Cacho Minha Vida. E essa máscara, apesar da Lola colocar aqui no pote, que ela é uma máscara super hidratante, a própria marca já colocou algumas vezes lá no Instagram que a Morte Súbita é uma máscara voltada para nutrição e realmente é o efeito que eu vejo no meu cabelo, tá? Além de ser uma máscara boa pra nutrição, ela tem vários componentes reconstrutores. Ela tem vários aminoácidos, ela tem proteínas. Então, pode ser usada nas duas funções, eu acredito, tá? Mas no meu cabelo, a diferença realmente que eu vejo é de nutrição. Ela nutre bem, meu cabelo fica super alinhado, super brilhoso. Como se eu tivesse feito uma umectação mesmo no cabelo, tá? A próxima máscara que eu vou falar é a Argan Oil. E aí, muita gente já acha que essa máscara é pra nutrição, porém, ela é indicada pra reconstrução pela própria marca, tá? Ela tem vários componentes reconstrutores e ela também tem óleos na composição. O resultado dela no meu cabelo é de uma reconstrução nutritiva. Eu não sei se isso existe, mas é o que parece quando eu aplico. Eu já mostrei o resultado lá no meu Instagram também. Eu vou deixar a foto aqui passando pra vocês. E essa máscara tem 230 gramas. Ela vendia num potão bem grandão, assim. E aí, depois, a Lola fez uma versão menor, de tanto o pessoal pedir e tal. Era um pote muito grande. Era um pote do tamanho da Meu Cacho Minha Vida, de quase um quilo. E aí, eles fizeram essa versão pequenininha. E ela tá custando hoje 30 reais, o que eu acho um ótimo custo-benefício para o resultado que essa máscara entrega. Essa máscara aqui, ela é pouquíssimo falada na internet. E eu não sei por quê. Porque ela é muito maravilhosa. Eu gosto muito da Dream Cream também pra reconstrução. Mas, sem dúvida, essa daqui é que me dá o melhor resultado de reconstrução de tudo que eu já usei, tá? A única coisa que eu não gosto nessa máscara, de verdade, é o cheiro dela, tá? Ela é uma máscara meio amarelinha. Ela é um amarelo bem claro, assim. Quase branco, mas é amarela. E ela tem cheiro de caiaque da Natura. E eu não gosto muito de caiaque. E o caiaque, esse cheiro de caiaque, fica no seu cabelo, tá, querida? Ele não sai do seu cabelo. Então, talvez seja por isso que eu não gosto muito. Eu sou um pouco alérgica, então o cheiro acaba me fazendo espirrar. Mas como eu só uso é uma vez por mês nas minhas etapas de reconstrução, tá super valendo, tá, gente? Gosto muito dessa máscara. Agora, passando pra parte final, que são os meus finalizadores favoritos. Eu trouxe três produtos aqui pra vocês que eu gosto muito. E eu vou botar, assim, na ordem que eu costumo utilizar, tá? O primeiro é o ativador de caixas da Capsulin, que é esse verdinho aqui. Pouca gente conhece ele. Eu já postei lá no meu Instagram e a Capsulin até repostou a minha foto. Eu fiquei super feliz. Esse ativador de caixas é muito maravilhoso, gente. Ele parece um gel. Ele é super líquido, sabe? Ele é mais líquido do que um gel. Como se fosse uma aguinha mais grossa, sabe? E ele ativa muito, muito, muito os caixas. O cheiro dele é um cheiro, assim, como se fosse detergente, sabe? Um detergente meio frutado. Mas o cheiro não fica no cabelo. Aqui vem 250ml e eu paguei 22 reais, se eu não me engano, nele. Ele também não é um produto barato, mas é um produto que entrega um resultado muito bom. Então vale a pena. Quando ele acabar, eu com certeza vou comprar outro, tá? Ele cumpre o papel dele de ativador de caixas. Não adianta você usar ele sozinho. Você tem que usar ele junto com o creme de pentear, tá bom? Porque senão ele não funciona. Seus caixas vão até ativar na hora. Mas depois que você soltar o cabelo, eles vão cair todinhos, tá? O meu creme de pentear favorito agora, gente... Já falei isso 500 vezes aqui no canal. E no Instagram, em todos os lugares. Porque eu quero que todo mundo conheça esse creme de pentear. Porque ele é muito maravilhoso e ele é muito barato, gente. É o Monange Laranja. O Cachos Perfeitos. Eu já testei todos os Monanges que são liberados pra no pool. Tem o preto, tem o rosa. Mas esse aqui foi o que eu fiquei. Porque realmente ele é muito bom. Aqui vem 300ml e ele custou 6 reais. E vende geralmente nos supermercados. Não é um produto muito fácil de achar. Vive em falta. Não sei se as pessoas sabem que ele é realmente muito maravilhoso. Porque nunca tem quando eu vou comprar. Então ele é muito bom. A composição dele é meio básica, sabe? Porém, ele entrega um resultado muito maravilhoso no cabelo. O cabelo fica super definido. Super brilhoso. Super alinhado. Gente, não tenho o que falar de ruim do Monange Laranja. No meu cabelo não pesou nada. Absolutamente nada. Meu cabelo fica lindo com ele. Geralmente todas as fotos do meu Instagram eu tô usando ele. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Adoro esse produto aqui, tá? E por fim, eu vou falar de quê? Eu vou falar de mais uma coisa que eu sempre falo aqui. Todas as vezes. Porque eu sou maluca. Eu gosto muito da gelatina da Salon. Não sai da minha cabeça. Verdinha. Gelatina verdinha. A gente conhece como gelatina verdinha carinhosamente, né? Eu adoro essa gelatina. Desde a primeira vez que eu usei eu me apaixonei. Porque ela segura muito os meus cachos e as minhas ondas. E ela me dá vários day afters ótimos, tá? Meu cabelo fica maravilhoso com ela. Mas a principal função é a fixação que ela dá. Eu gosto bastante. Quem tem o cabelo 2C, do tipo 2B, 2C, sabe que o cabelo cai fácil. Qualquer coisinha já se foi a definição. Então, esse produtinho aqui me ajuda muito. Principalmente nos meus day afters. Eu uso ele na minha finalização. E aí os meus day afters são melhores. Porque ele tá lá segurando o meu cabelo todo no lugar. Nesse potinho aqui vem 450g de gelatina. E eu paguei 10 e pouco nela na época. Eu paguei logo que a Salon lançou, tá? E ela também é liberada pra todas as técnicas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esses foram os meus produtos liberados pra NoPool. Que eu mais gosto. São os xodozinhos, os queridinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau!